No Inspiração de hoje nós vamos falar sobre amar e ser amado. Uma pessoa me mandou uma pergunta falando que ela tem dificuldade de amar o outro. E que um profissional falou pra ela que ela tinha que parar de focar em amar a si mesmo pra amar o outro antes. E essa informação não confere. Primeiro você precisa se valorizar. Primeiro você precisa gostar da sua companhia. Primeiro você precisa cuidar de você. Se você for abraçar alguém e você não tiver perfumado, o que é que você vai passar pra outra pessoa? Então pra você poder amar seu filho, pra você poder amar seu esposo, pra você poder amar o seu namorado, a sua namorada, não importa. Primeiro você precisa estar abastecido de amor. No entanto, estar abastecido de amor não é focar o tempo todo em você. Mas é por alguns momentos se colocar em primeiro lugar. Algumas pessoas, pra terem o amor do outro, coloca sempre o outro em primeiro lugar. A questão do amor está no equilíbrio. Eu me amo, eu me respeito, eu gosto da minha presença, mas eu também amo o outro, também respeito o outro e também curto a presença do outro. A minha pergunta pra você hoje é Você tem esse equilíbrio entre o amor próprio e o amor ao outro? Se não, bora desenvolver. Pergunta, essa mensagem agregou valor na sua vida? Manda aqui um hashtag valor pra mim. Me conta como é que tem agregado valor, essa inspiração que eu faço pra você. E se você acredita que ela possa contribuir também na vida de outras pessoas, volta lá na imagem de capa, clica no aviãozinho, seleciona os seus amigos e compartilhe pra que mais pessoas também possam se desenvolver com esse conteúdo de psicologia aplicada à vida gratuito aqui. E agora eu tenho uma outra pergunta pra você. Vamos lá.